Finalmente, depois de muita promessa, vai sair o tour pela nossa biblioteca, a biblioteca da nossa família. A internet tá chata, hoje tudo a gente tem que fazer disclaimer. Gente, somos adultos, por favor. Sim, repassa os livros que eu não quero mais. Sim, fico pra sempre com os livros que eu quero ter para sempre. Sim, tem muitos livros aqui ainda não lidos e é isso mesmo. Qual a graça de ter uma biblioteca que você já leu tudo que está lá? Então, vai dar um vazio, né? E só quem realmente tem amor pela literatura, amor pela leitura, que consegue entender como uma biblioteca pra gente é muito mais do que livros acumulados. São histórias, são momentos que eu posso visitar, revisitar, rever, viajar. Quase durante o ano eu fiquei com meu filho na UTI e eu não tive nenhum momento de lazer. Minha vida era dentro da UTI. Então, o dinheiro que eu gastava pra lazer, ele virou dinheiro para montar a biblioteca. Eu não podia sair de onde eu tava. Os livros eram a única forma de eu sair daquele mundo ali. Então, eu consegui durante um ano, mais de um ano, na verdade, que muitos aqui já estavam há muito tempo. Mas durante o ano eu consegui montar aqui a biblioteca. Tenho certeza que a gente vai ter outras versões desse tour com os livros que sairão, com livros que entrarão. Alguns favoritados, outros odiados. E não, pelo amor de Deus, não se individe pra comprar livros. Tenha responsabilidade. Autoresponsabilidade. Responsabilidade com o somente da sua família. Algumas pessoas vão querer ter sonhos de vida de viagens. Algumas pessoas vão querer ter sonhos de vida de carro. Algumas pessoas vão ter sonhos de vida de casa. Alguns sonhos da minha vida eu já consegui conquistar. E eu estou agalgando outros. E o sonho da minha vida é ter a biblioteca dos meus sonhos. E eu acho que eu cheguei bem perto disso agora. E eu sei que muita gente vê esse tipo de vídeo como um grande estímulo ao consumismo. Se eu tô estimulando vocês a consumirem livros, tô cumprindo o meu papel. E, gente, zero ansiedade. Isso aqui é leitura pra toda uma vida, tá? Pra toda uma vida. E eu espero que eu possa viver o suficiente pra consumir todos esses meus livros. Não são esses. Mas, muito mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo de um vídeo super interessante que fala sobre a biblioteca do Humberto Eco. E um outro que fala também do Nassim Taleb que discute a antibiblioteca do Humberto Eco. Vou deixar aqui caso vocês tenham curiosidade. Porque são vídeos bem interessantes. Vai ficar aqui no link. Eu acho que primeiro eu vou fazer um panorama, tá? E depois eu vou mostrar nicho a nicho. Jamile, qual a organização? Coube aqui. A organização é essa. Coube aqui. Coube ali. E é a organização que eu consigo encontrar meus livros facilmente. Porque, né? Eu já gravei mais ou menos eles. Tem essas prateleiras aqui que ficam próximas à TV, né? E alguns deles estão aqui. E aqui também. Ali é a Baby Shaq. E aqui eu tenho as estandes, as prateleiras suspensas, né? Que dá essa ideia de torre. Que dá essa ideia de torre. Tem alguns livros e tem mais pra cá. Vamos lá, gente. Não liga pra bagunça da casa. Não deu pra arrumar antes, né? Atrasar muito. Aqui no buffet também tem alguns deles. Eu vou mostrar pra vocês. Livro pra hora do cafezinho. Livros aqui em cima. E livros pra recepcionar. A pessoa chegou aí, tudo bem? Um livrinho aqui pra você? Quem sabe? Não vou explicar cada livro. Eu vou só mostrando pra vocês. Vamos lá. Começando por esse nicho aqui que fica no aparador de entrada. John Darwin, Ascensão e Queda dos Impérios Globais, de 1402 mil. Esse livro é bem esgotado. A História do Século XX, do Martin Gilbert. Aqui tem algumas biografias. Do Van Gogh, Fernando Pessoa, Dostoyevsky, Tostoy. Aqui é um livro Tostoy ou Dostoyevsky. E por que não os dois? Como a gente pode ver aqui. Aqui do Tostoyevsky, Confusões. E aquele grupinho da Globo Livros, né? Tem aqui o da literatura. Eu uso muito de consulta. Não é um livro pra você ler corrido e tal. Eu uso de consulta. De mitologia, eu tenho usado muito de consulta agora. Pra um projeto que a gente está começando. De clube de leitura. Então, fiquem de olho. O da Bíblia, eu uso muito na faculdade de teologia. Esses, eu confesso que eu ainda estou usando poucos. Mas são livros excelentes pra consulta. Manuscritos notáveis. Ai, eu queria tanto mostrar os livros, portanto. Mas não dá. Do Christoph de Hamel. Heródoto, História 1 e 2. Esse aqui, eu já fiz uma leitura inspecional do ontem. Muita coisa interessante pra gente ver aqui. Muita coisa interessante. Do Hilário Franco Júnior, Busca do Paraíso Perdido. Esses são os livros que eu botei aqui. Qual critério? Nenhum, gente. É o critério de que, como eu já falei com vocês, coube aqui. Quem sabe um dia eu não consiga alguma forma de organizar direitinho a biblioteca por livros catalogados certinho. Daí, eu acho que eu vou mostrar o nicho do vinho e depois o nicho do café. E a gente sobe pras prateleiras pra por último e pra lá. Nicho do vinho. Do Fulton Sheen, A Paz da Alma. Esse foi um presente da Isa. Tá na prioridade pra esse ano. O Chamado da Tribo, do Mário Vargas Llosa. Quero muito ler esse livro. Provavelmente, eu vou ler com o pessoal do Clube Etos. A Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa. Aqui, eu tenho alguns do Borges, né? Ficções, o Aleph e nove ensaios dantescos. Gente, esses livros aqui eu não li nenhum ainda, tá? Geralmente, quando eu já li o livro, vai ter uma bolinha. Então, só alguns que eu esqueci de botar, mas a maioria já tá com a bolinha dourada. Aqui, do Gustavo Corção. Lições de Abismo, Claro e Escuro. Talvez seja o primeiro dele que eu vá ler. É o Século do Nada, Descoberta do Outro. Isso aqui, Uma Prova do Céu, é um livro de um neurocirurgião. Esse eu já li. É um livro de um neurocirurgião que conta sobre sua experiência quase morte. Chesterton. Tem um Ortodoxia que eu comecei e não terminei. Achei muito difícil e eu preciso retomar ele em algum momento. E Tremendas Trivialidades. Princípios do Dálio. Judas, o Obscuro, do Thomas Hart. Vamos para o café? Como eu não sou boba nem nada, enquanto eu falo com vocês, vai molar um cafezinho. Aqui a gente tem algumas biografias, tá? Dante, do Alessandro Barbero. Napoleão, que eu tô lendo junto com o Clube Etos. Aqui, a Sagradação da Primavera, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. Não é biografia. Aqui a gente tem o Cantinho Zweig, né? O Mundo Insônio, que é a ficção dele. Novelas Insólitas. Três novelas femininas, que são as ficções. E aqui as biografias dele. Autobiografia. E Maria Antonieta. Aqui a gente tem a biografia da Joana Dark. Essa tá nas minhas prioridades. Talvez quem saiba saia esse ano. Da Maria Stewart. Alexandre Hamilton. Isso aqui é um livro sobre os Estados Unidos. Não é biografia. Ele, inclusive, vai sair daqui pra outro lugar. Já sei onde eu vou pôr ele. Gente, a nova edição já vai ter mudanças, tá? Rainha Vitória, da Julia Baird. Eu quero muito estudar o período vitoriano. Então, eu devo começar, quando eu for estudar, por essa biografia da Rainha Vitória. Infiel, da Aya Rissi Ali. Você vê que essas bolinhas douradas, gente, são livros que eu já li. Ai, uma das melhores autobiografias que eu já li até hoje. Do ponto de vista de, não de escrita, enfim. Mas de uma história que muda a tua visão do mundo, sabe? Aqui, Dona Leopoldina e Dom Pedro foram as duas que eu li do Paulo Rezut. Praticamente, ctrl-c, ctrl-v, uma da outra. Ai, Paulo Rezut, por que você fez isso? Metade do livro de Leopoldina é parte do livro de Dom Pedro. Dom Pedro II, eu fiquei de bode de ler depois que eu li as duas seguidas. Então, deve rolar lá pra final do ano. E aí, tem aqui sobre a independência e mulheres, a história não contada. Deixa eu tirar esse coffee here daqui. Deixa eu tomar uma goleia do meu café. Da Mary Burge, acho que assim se fala, né? Que é uma história da Roma Antiga. E aqui, Doze Césares. Esse aqui era de uma época que existia aquele clube de leitura da Intrínseco, sabe? Eu cheguei a ter alguns deles. Os Abismos, da Pilar Quintana. Eu li dela A Cachorra, só até hoje. Confiança, do Harry and Dias, ainda não li. Hamnet, vai sair esse ano. Então, né, cá? A gente vai ler esse ano. A gente vai ler Hamlet. Vai estudar um pouco da biografia do Shakespeare e vai vir pra Hamlet. A Estrada Lincoln, do Amos Tollwels. As Vitoriosas. Da Laetita Colombani. Eu não conheço. Faço ideia de que histórias são essas. Porque veio na Intrínseco. E eu nem abri do plástico, gente. Ou seja, nem sei do que trata ainda direito. O Passador de Livros. Capstan Hen. Gente, eu não recomendo esses clubes de livro, não. Porque vem livros, às vezes, que não é teu interesse. Que não dá vontade de ler. Eu tive três. E tô cancelando todos. Tá? Em três que eu acabou. Mas os outros dois que eu tive, eu cancelei. Porque vem um monte de livro que, às vezes, não é teu interesse. Que não é teu gosto. Então, é melhor você mesmo fazer tua curadoria e ir pegando os livros que você quer. Não que eles te mandam assim. Ai, Jami, tem livro no plástico. Sim, gente. Não faz bem ter livro no plástico. Livro tem que respirar. Mas não me estresse com isso, não. Tá? Tá tranquilo. Deixa aí. Do Brodsky. Sobre o exílio. Esse livrinho eu já comecei a ler. E aí tem a Musa em Exílio também dele. E aqui é uma coleção. É a coleção Acervo da Carambaia. Essa coleção, acho que são 21 livros. Eu tenho os 13 primeiros. Dicionário do Diabo, do Ambrose Bisse. Esse eu já li um pouquinho. Mas é tipo... Ai, não vou abrir, não. Só vai dar mais um tempo. Mas é tipo dicionário mesmo de temas. Eu achei que combinava com a leitura do Fausto. Eu comecei a ler, mas achei que depois não combinava, não. Prouch. Salões de Paris. Dom Casmurro. Dom Casmurro eu vou ler numa outra edição ali da Antofágica. Mas veio também nessa coleção. Eu comprei, gente, isso em um pacote que estava com uma promoção muito boa. João do Rio. Crônica, Folhetinha e Teatro. A Robert Louis Stevenson, do Médico e o Monstro. Viagem com o Burro. Pelas Sevenas. Max Bletcher. Corações cicatrizados. Vladimir Krolenko. Em má companhia. Vladimir Krolenko. O Músico Cego. Amat It Fadi. Viagem ao Volga. Esse eu quero muito ler. E aí, Memórias Próximas de Brascubas, que eu também vou ler na outra edição. Contos de Assombros. E aqui são uma coletânea de contos mesmo. Ó, boa pedida pra outubro. Quem sabe, Soldados Rasos. Eu quero muito ler esse livro. Tá bom. Esse vai passar na frente do outro. Vai ser esse aqui. Vai ser esse aqui. Dos próximos. Homens em Guerras, do Andréas Lazzico. Então, vamos aqui pra esse cantinho. Aqui eu tenho a Tragédia Burguesa. Eu acho que são quatro, né? Do Otávio de Faria. Eu acho que são quatro. Eu vou até checar. Mas eu tenho os três primeiros. E eu tenho esses pequenininhos aqui da... Eu acho que é coleção Diamante, se eu não me engano. Que é Dostoiévski, Vida e Obra. Esse eu vou ler agora com a Fê, do Fala Fernanda. Tolstói, que escreveu sobre Shakespeare e o drama. Santo Agostinho, um pecador se confessa. Oscar Wilde, A Decadência da Mentira e outros ensaios. Virginia Woolf, Profissões para Mulheres e outros ensaios. George Waller, A Literatura, Os Escritores e Leviatã. Manifesto do Partido Comunista. E aqui são outros livrinhos, que são as chamadas Vozes de Bolso, né? De baixo. Platão, Apologia Sócrates. Vai sair esse ano. É um dos próximos livros que eu quero ler. O Ente e a Essência do Santo Tomás de Aquino. e A Arte de Ter Razão, do Arthur Schopenhauer. Duham, Tem Sociedade do Cansaço. Todo mundo tá lendo esse livro agora. Sociedade Paliativa, Sociedade da Transparência. E Favor, Fechar os Olhos. Ah, esqueci de falar. Aqui também tem livros, tá? Mas são livros de receita, tá bom? Então, é coisa temática. E no meu lavabo também tem livro. Mas é temática, pra combinar com o tema. Eu, quando eu fiz esse lavabo, a ideia era que ele fosse, tipo assim, representação de uma selva, sabe? E aí, eu fiz esse desenho. Até botei ali, ó. Jamile, abril de 2018. Tem tempo. E quando eu tinha tempo de desenhar? Hoje eu não tenho mais tempo de desenhar. Aí eu montei tudo aqui de selvinha. Comprei postais com desejo. Desenho, salinidade, alanã. Montei tudo. Pintei, tal, tal, tal. E aí ficou um negócio botânico. Até o cheiro dele, quando você entra, é cheiro de mato. Porque tem esses eucaliptos aqui. E aí tem um livro. Que é de botânica aqui. Tá? Que é um, tipo, museu de botânica. São os desenhos de várias árvores. A pessoa senta aqui, tá desocupada? Pega um livrinho pra ler. Essa. A ideia do lavabo. Pronto. Deixa eu fechar. Se vocês ouvirem o corpo caindo, sou eu. Caindo daqui de cima. Então, vamos lá. Aqui, gente, tá misturado. Mas eu tenho essa série do Call Over, né? São seis livros. Depois da finada, Hilary Mantle, que morreu esse ano. Os três livros, né? Wolf Hall, Traga os Corpos, O Espelho e a Luz. Aqui, dos Bridgestone, provavelmente no próximo tour. Esses livros não estarão mais aqui. Li os três primeiros e... Deu. Até li demais. Provavelmente no próximo tour eles não estarão mais aqui. Outros livros o substituirão. É... Do Eric. Esse aqui é o lançamento. Do Eric Von, não sei falar o nome dele. Liberdade ou Igualdade. Aqui, dessa coleção do Instituto Missis, eu tenho O Que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, O Caminho da Servição do Reich. Esse eu li ano passado. Hum... Achei uma linguagem difícil pra mim, que eu não tô acostumada. Preciso reler. Toma Soils Ungidos e Fatos Falasse Economia, Conflitos de Visões. Dele, eu só li até agora o Conflitos de Visões, que tá aqui. Excelente, recomendo. Friedman. Livro pra Escolher. Esse de George Stuart Mill. Gente, que livro chato sobre a liberdade. Ele usa um... Uma linguagem de advogado, sabe? Que só... É só pros advogados entenderem. Ninguém mais se entender. Aqui, Anatomia do Estado. Esse livro curtinho eu preciso ler. Tá tendo um plástico, tá? Digo. Tá mandando aí você, né, filho? A Lei do Bachar. Gente, esse livro. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu acho que eu favoritei ele, porque ele dá um esclarecimento sobre a liberdade da gente. Nossa! E é antigão, com uma linguagem muito boa. Essa edição aqui é do Van Mises também. A tradução é muito fantástica. Meu box do Sherlock Holmes. Aí, misturado aqui nada a ver o bloco do... O box... Minha coleção do Mises, né? Dele e do Mises aqui que eu tenho. Tem o Livre. Livre Mercado e Seus Inmigos. O que eu li? Tem a Mentalidade Anticapitalista, As Seis Lições e o Marxismo Desmascarado. Os outros eu ainda não li. Eu comecei a ler o Cálculo Socialista. Cadê? Aqui. Ai! O Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista. Esse eu comecei e não terminei. Ali, o box da Brumas de Avalon. O box desse livro, Três Reinos, né? De literatura chinesa. Ali, do Bernard Corwell, O Rei do Inverno, Excalibur e O Inimigo de Deus. Aqui, o box da morte de Arthur. Eu vou ter que ir pra lá. Peraí. Eu transferi a escada. Ai, Jesus. Que medo de cair. Aqui, a Disney me enganou. Porque eu amo os filmes de Alice. Mas o livro do Lewis Carroll mesmo, eu só lia As Aventuras de Alice, As Maravilhas, mas através do espelho, não tive vontade. Achei muito chato. Não gostei, gente. Boa coisa minha. Aqui, também, do Instituto Van Mises, né? Aquela coleção Breves Lições. Ai, meu Deus. Eu vou cair. Peraí, gente. Aquela coleção Breves Lições. Tem a minografia do Hayek, do Hans Hope, Thomas Sowell e da Inuend. Eu só li da Inuend até agora. E aqui, da Inuend, o Retorno do Primitivo. Ainda não li. A Revolta de Atlas. Eu li esse calhar massinho mesmo. Aqui, eu tenho só uma... Ele, geralmente, no Brasil, vende em dois, né? Em dois livros. Mas tem essa versão americana mesmo, que é um só. Ai, gente. Na Cinta Leve. Ai, que medo de cair. Na Cinta Leve. Arriscando a Própria Pele. A Lógica do Cisne Negro. Iludidos pelo Acaso. Antifrágil. Esse, do Albert Munger, é o próximo que eu quero ler. Encaixou também a biblioteca. E do Local Vino, porque eu leio os clássicos. Também preciso ler esse ano. Não passa, hein, Jamile? Vamos ver na próxima... Na próxima edição desse Bookshelf Tool, do Tool da biblioteca, se essas promessas vão ser cumpridas. Elias Canetti, Consciência da Palavra. Terry Higleton, Como Ler Literatura. Esse livro, do Luiz Borges, Como Ler Literatura Inglesa, eu uso mais de consulta. Então, eu já usei ele em algumas coisas. Esse também, da literatura russa, da Aurora Fornini. Aqui também, de consulta. Esse, eu ainda não peguei. Do Howard Bloom. Eu tenho um clínio americano. Sobre Shakespeare. A Harmonia da Influência. A Anatomia da Influência. E do Otto Capó. A História da Literatura Alemã. Esse também eu uso de consulta. Então, são livros que não estão marcados assim pra ler, porque eu não paro pra ler tudo de vez, né? Vai sendo de consulta. Não vou conseguir apontar com o dedinho, porque tá longe, tá? Então, aqui, Introdução dos Estudos do Editorário, do Auebeck. Consolação da Filosofia, do Boécio. Eu não sei se fala Boécio ou Boete. Alguém sabe? Jerusalém Libertada, do Torquato Tassu. As Esposas, do Alexandra Popoff. Esse eu tô lendo. E eu já li a parte do Nabokov. Falta da velha Nabokov, né? E a próxima que eu vou ler é da Dostoyevsky. São quatro ou cinco esposas aqui. O livro de outra mitologia, eu estou lendo. Aos pouquinhos. O livro dos mortos do Antigo Egito. Epopédia e Galmeste. Os egípcios e os gregos. Pelo Isaac Asimov. Esses gregos eu estou lendo agora. Ai, meu braço. Vickies, do Neil Price. Sexual Persona, da Camille Paglia. Esse eu uso muito de consulta. Já li alguns capítulos. Mulheres Recorrem Como os Lobos também uso de consulta, de base e de extra pra leitura de outros livros. Também li alguns capítulos. Mulheres, Mitos e Deusas. Li alguns capítulos. O capítulo de Margarida, do Fausto, é fantástico. Longe da Árvore. É uma coisa de paz. Eu não li ainda. Nada a ver aqui no meio. O box do Harry Potter. Como vocês podem ver, eu só li os três primeiros e os outros não. Provavelmente no próximo tour, esse box não vai mais estar aqui. Eu vou tentar pros meus sobrinhos. Espero terminar ele antes de mandar. Lendo Lolita em Teran. Nosso livro base da primeira edição do nosso clube de livros sobre livros. Tá ali lido bonitinho. As 10 têm consequências. Esse eu quero muito ler. Ai, gente. Vontade de priorizar tudo. Vontade de parar esse tour e começar a ler tudo, né? Os Evangelhos. Essa edição da Itelier é fantástica. Achei, mas vai perto. Peraí. Guia literário da Bíblia. Eu estou lendo junto com a Bíblia em forma de prosa. Ainda tô no livro 1 ali, que tá marcado. Esse tá certo, porque tá marcado na página do livro 1 desse... Da Bíblia em forma de prosa, que são esses três volumes. Esses aqui eu preciso mostrar pra vocês o nome. Fundamentos para o Diálogo da Ciência e Religião. Terra Plana, Galileu na Prisão e outros mitos sobre Ciência e Religião. Que aqui são meus estudos de religião, da faculdade, estudos pessoais que eu faço. Muito desses livros que estão aqui são graças a Débora do Abocos. Indicação dela, né? Princípio Divino eu ganhei. Não faço ideia do que seja ainda. Espiritualidade e o cuidado com o paciente. Esse eu tenho que marcar como lido. Que faz parte da minha formação nesse livro aqui. Nove Meses com Maria. Quem sabe na próxima gestação eu faça a leitura dele. Juntinho, Nove Meses com Maria eu ganhei depois. Homens e Destinos do Carpô. Era pra estar lá junto com outro livro do Carpô, mas tá aqui. Norton Friar, aqui a gente vai ter a imaginação educada. O poder das palavras e o grande código, que é sobre a Bíblia. E também sobre a Bíblia aqui. Esse eu já falei bastante, já vi algumas coisas. A Bíblia e os mitos clássicos. Isso aqui é interessantíssimo. Esse é o livro que eu ganhei. A Viagem de Theo, que é o romance das religiões. Aqui, Santo Agostinho, a Cidade de Deus. Ixi, no meio eu botei confissões. Mas é isso, a Cidade de Deus, um e dois e confissões. A confissão talvez saia esse ano. O Profeta do Calil Gibran, eu comecei a ler, mas aí tem uns áudios na internet que te ajudam a refletir sobre a leitura. Eu parei, não, eu falei, quero voltar a ler com os áudios. Domingo, do Tom Holland, eu tô lendo agora. Aí vamos pra esse cantinho que o meu pescoço tá muito mais. Esse eu ganhei. Você é o placebo. É o poder de curar a si mesmo. Também ganhei Medicina da Manhã. Também ganhei Marco Zero. Sobre a morte e morrer. Ah, esse livro eu já li. Tenho que marcar como lido. Que faz parte, né, sobre as cinco fases do luto. Enfim. Vou até pegar pra ver se eu vou ter alguma coisa, pra não ter marcado. Antologia do Pensamento Crítico Russo. Aqui vem um pouquinho sobre meus estudos de literatura, né? Aqui é o livro de consulta também. Se eu for lendo aos poucos. Não lê, falei de vez. O Enfim, tem o Ju, que é uma leitura pra esse ano. E vai falar dos gregos e romanos. Ai, como ler livros do Morten J. Adler. Li ano passado, eu acho. Aqui do Mungel, a gente vai ter alguns. Notas para uma definição de leitura ideal. O leitura como metáfora. Aqui vai entrar o grupinho do José Ortega Gassi. Sobre a razão histórica, a rebelião das massas, ao redor de Galileu, esquemas das crises históricas, meditação de Quixote, estudo sobre o amor. E aqui aquele grupinho de livros. Como analisar literatura, confissões para a direção do espírito, ou conselhos, confissões, conselhos para a direção do espírito, o trabalho intelectual, a vida intelectual, a arte de pensar e o que eu li até agora foi só a arte de ler. Muita coisa pra ler, graças a Deus. Tô suando. Peraí, a gente vai continuar. Não chegamos na metade, não. Eu falei que ia contar, mas não vou contar, não. Pra que isso? É isso. Vamos lá. Aqui tem uns quadrinhos, mangás de repente filosofia. É sobre isso. Aqui as clônicas de Narnia, essa versão ilustrada. Eu tenho a outra versão volume único que eu li, que eu devo passar pros meus sobrinhos depois. Paraíso Perdido, em forma de quadrinhos. Grande Sertão Veredas, em quadrinhos. Revolução dos Bichos, em quadrinhos, que eu li esse ano. Há pouco. Pésépolis, muito bom. Desconstruindo Una. Esse deve ser um que eu devo ler e passar, acredito. Maus. Nossa, Maus. Eu tô um tempão pra ler e fica enrolando. Grama. Nossa, esse livro. Junto com Radeiras do Mar. Junto com Pachinko. São um trio fantástico. Mystery Rosebud. Esse é um livro super estranho. Eu já até falei com vocês. Eu já li ele. Tentei que marcar como lido. Tem um vídeo que eu falo dos livros mais estranhos e bonitos da minha estante que eu falo sobre ele. Aqui, aquele mangá do Recado a Adolf, do Osamu Tezuka, 1 e 2. Aqui é uma história da filosofia, né? Do Frederic Copeston. Então, tem o volume 1, 2 e 3 aqui. O volume 1 já começou a ser usado. Mas aqui, é óbvio que não é uma leitura pra ser direto e é uma leitura pra vida. Vamos pra esse outro lado. Ah, a gente tá aqui, tá? Matilda. Eu devo passar pra meus sobrinhos. Muito gostoso esse livrinho. Aqui foi da Ju, Fiorese. Um projeto que eu apoiei. Que tem aqui um conto do Edgar Lampol e a Cartomante do Machado de Assis, que ela ilustrou. Se eu li até agora a Cartomante. Uma Inna Toupeira Raposo Cavalo. Eu amo esse livro. Eu amo esse livro. Era pra ficar um quadro de Lucas, mas como eu quero pra mim, eu deixei aqui. Aqui, Boni. Nossa, Boni. Toda vez que eu quero começar a ler Boni, eu tenho medo. Porque falam que é triste demais. Palestina, do Joe Sacco. Que no 10 anos com uma falda. Nossa, esse aqui eu já li. Vou até marcar. Bizimena. Bizarro. Do Inferno, do... Do Alamur. Do Alamur. Embaixo, a gente já tem o Watchmen. E Mob Dick, eu devo ler com Mob Dick. Aqui, do Vitor Franco. Olha pra baixo. Em busca do tempo perdido. Do Rogers. Tornar-se pessoa. Do Dawkins. Ah, Neném chegou. Neném chegou. Neném chegou. Neném chegou. Do Dawkins. É... Deus, um delírio. Genegoísta. E aqui, do Ival Harari. Provavelmente, a próxima vez que eu fizer o turno, nenhum desses livros do Ival vai estar aqui mais. Porque, nossa, eu li o meu Deus e odeiei tanto. Eu dei até 3 de 3 a mês, mas eu vou reduzir. Ele errou em tudo, né, gente? Nesse livro, pelo amor de Deus. Mas Sapiens é até bonzinho. Mas eu fiquei, peguei em birra dele. Eu vou mandar todos embora. Eu vou ler 21 lições pro século XXI e eles vão viajar aqui pra outro lugar. Vão passear em outras estantes. Não a minha mais. Porque esse livro eu não devo consultar depois. Não tenho apego nenhum, então não vai ficar aqui. É Andar de Bêbado, do Stephen Hawking. Universo na Casca de Nós, do Stephen Hawking. Uma Breva História do Tempo. E da Brennan Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Vamos pras torres. Você quer me ajudar a fazer aqui? Você quer? Vamos lá, vamos começar. Então, vamos lá. Aqui na torre, começando com a Ennuis, que são as Crônicas Vampirescas. Aqui são 3, tá? Tem Entrevista com o Vampiro, Vampiro Lestá e Arranha dos Condenados. Eu li Entrevista com o Vampiro e Vampiro Lestá. Arranha dos Condenados eu já comecei a ler. Devo terminar isso aqui esse ano. E eu acho que ele vai passear. Eu devo dar pra minha irmã, porque ele é leitor em inglês. Aqui, da Stevlana Alexievich, eu tenho 4 livros dela. 5, 1, 2, 3, 4 livros dela. Os Meninos de Zinco, Voz de Chernobyl, que eu vou ler esse ano com a Fala Fernanda. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E o Fim do Homem Soviético. Cubietos, por favor, vamos ler isso aqui? Obrigada. Philip Roth. Tem mais dele lá, mas tem dois aqui. A Marca Humana e Pastoral Americana. Quero muito ler a trilogia americana, né? Como pode estar a trilogia deles. Hemingway. Aí a gente tem aqui alguns do Hemingway. Adeus as Armas. Talvez eu leia com a Mônica. Por que os Sinos Dobram. O Verão Perigoso. Paris é uma festa, que é do nosso clube. Nossa próxima leitura. O Jardim do Éden. O Velho e o Marca. Ah, esse aqui tinha que estar dois, porque foi uma releitura. Um dos meus favoritos da vida. Eu choro muito com esse livro. Agora vem o Henry James, né? Então, aqui dele eu tenho A Herdeira, que é a leitura do nosso clube desse ano. A Fera na Selva. E Os Embaixadores. Essa edição que eu tenho aqui da Cossack Naif. Infelizmente, não se acha mais essa edição. Então, esse livro aqui tá valendo ouro. Nabokov. Queridinho. Queridinho. Vamos lá. Ai, meu braço. A Verdadeira Vida de Sebastian Knight. O original de Laura. Esse livro aqui é incompleto, tá? Então, só tem alguns rascunhos dos trechos do livro que ele ia fazer. Mas ele morreu antes de terminar. Lolita. Nossa. Eu boto aqui, né? Assim, quando é releitura, eu coloco um, dois. E quando é a terceira leitura, eu coloco estrelinha. Pra que é isso? Pra nada. Eu não gosto. Fala a memória que eu tô lendo agora. Contos Reunidos. Eu acho que eu li uns dois contos deles só, desse aqui. Ainda não tem muito aqui pra ler ainda. O Olho, do Vladimir Nabokov. E provavelmente esse é o próximo Nabokov que eu devo ler. Ada ou Ardô. Aqui, esses são edições que não tem em português. É, Convite da Captação, que eu li. Foi um dos primeiros do ano que eu terminei. Bom demais. Pay Fire e Penin. Ah. Nossa, eu achei que eu tinha o dom dele. Não tenho o dom. Hum. Vou botar na lista de desejos. Favoritões da Vida. Ilíada e Odisseia. Preparem-se pro clube. Segunda edição. Vamos ter coisa em relação a isso. E em relação a isso aqui? Hum. Spoilers pro clube. Aqui, é... Obras completas do Rebelé. Eu tenho Pantagruel e Gargantua. E aqui é o primeiro, o segundo. E aqui é o terceiro, o quarto e o quinto. Livros, né? Dessa edição da 34. Eneida do Virgílio. Asnos de Ouro do Apuleio. Metamorfoses. Eu tô em um terço, mais ou menos, desse livro. Do Ovidio. Gente, lindo demais. Pra mim ainda é o Narciso. É o mais bonito de todos. Depois o da Daphne e Apolo. E aqui a gente tem Eurípides, né? Astroianas. Heráclis. Medéia. Sóflex. Astraquinhas. Petrônio do Satírico. Eu ia ler. No ano passado. Acabou não rolando. E tô com preguicinha. Mas vai com o segundo momento. Do Chaucer. Os contos de Canterbury. É tipo o Decameron. Né? É... A época. A ideia e tal. Esse do Brock... A Morte e Vigília. Deve ser só depois que eu ler Eneida. Aqui do Exíldo. Teogonia e Trabalhos e Dias. Eu tô lendo Teogonia. Devo acabar essa semana. E aqui era do clube Calhamaço que eu assinava. Que veio Pergunte ao Pódio Infante. Esse eu queria muito. Esse pensando em inverno. Não sei. Primo Levi. A gente conhece isso. Um homem. Então quando eu ganhei esse Chave da Estrela. Eu fiquei até feliz. A Acusação do Bundy. Eu quero muito ler. Porque é sobre a Coreia do Norte. Era pra eu ter lido depois que eu li Nada e Invejar. Mas não rolou. E esse também do Vladimir Soronkin. Acho que é isso. É um lançamento recente. Tá? Um dia. De Opritik. É um lançamento recente. De 34. Veio também nesse... Nesse... Coisinha do Calhamaço, gente. Mas eu tô cortando todas as assinaturas. Porque tem alguns aqui que eu não faço ideia que vieram. Né? Aqui a gente vai pegar da PEG. Vocês vão ver que eu não faço ideia. É... Mama. Do Terry MacMillor. Enfim. Do... Abduzaki Gurão. Acho que é assim que fala. É... Eu acho que ele é um Nobel. Eu acho que eu tenho outro ali dele, gente. Talvez eu deixe de falar uma besteira. Qualquer coisa eu corto. Mas eu acho que tem um outro dele ali. Que é... Deve estar ali em cima. Quando chega lá eu vejo. É... Que é a Beira-Mar. Esse era o que eu queria. Tempo de migrar para o Norte. Eu já queria. Eu tava na minha lista. É... Com Armas Sonolendas. As Ilhas da Carola Saavedra. As Ilhas das Ávias Perdidas. Do Elif Shafak. Apocalipse Bebê. Não sei o que é isso. Helena Maddow. As Maravilhas. Alguém para correr comigo. David Grossman. Né? David Grossman. Vocês sabem. Quem é? Migrações. Charles McConnag. É... Então, assim... Muitos aqui eu não faço ideia. E talvez fossem livros que eu não tivesse interesse. Ai, é bom pra você conhecer livros novos. Mas, gente, eu não tô tempo de conhecer os livros que eu quero conhecer. Ainda mais livros que eu não faço ideia que existe. Então, calma, né? É... Aqui veio os três juntos, né? Fedro, que eu devo ler esse ano. É... Poética, do Aristóteles. E o Banquete, do Platão. Sobre a vividade da vida, do Sêneca. Um dos meus livros favoritos. Cinco estrelas favoritados. Livro pra ler uma vez por ano. Esse aqui, tá? Vou até... Vou pensar em reler esse ano. Cartas de Epícoro. Meditações do Marco Aurélio. E Manual do Epicteto. Aqui é a minha coleção do... Do José Saramago. Então, tem vários aqui. Eu não vou ler uma a um. Mas tem vários deles aqui. Tanto que eu tinha alguns livros do José Saramago. Que eu passei adiante. Porque eu já tinha essa coleçãozinha aqui da Companhia das Letras. Rosa do Mão de Andrade, da Rosa do Povo. É... Mário de Andrade, Seleta Erótica. Gente, esse livro... Nossa. Esse livro, eu dei uma folheada e li umas coisas dele. Interessante essa seleção que eles fizeram aqui, tá? Interessante essa seleção que a Albu fez. Aqui, é... Todo Amor. Eu li alguns com meus pais. Com meu pai, na verdade. Do Vinícius de Moraes. E livro de sonetos que eu ainda não li. Do Vinícius de Moraes. Do Nelson Rodrigues. A vida como ela é. E pouco amor não é amor. João Ubaldo Ribeiro. Viva o povo brasileiro. É... João Cabral... Ah, tem outro aqui dele. João Ubaldo Ribeiro. A Casa dos Buda de Towsos. Tá? Depois eu vou organizar isso aqui. João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina. Ah, Beatriz Bat. Tem outro aqui também. Tá misturado. É... Que esse é Garimpo. O Homem que Calculava. Graciliano Ramos. Tenho Angústia e Vidas Secas. Baleia. Tanto esse livro. Meu Pé de Laranja Lima. João Guimarães Rosa. Sertões... Grandes Sertões Veredas. É... Os Sertões de Euclides da Cunha. É... Crônica de um Casa assassinado Lúcio Cardoso. Ô, meu amorzinho. Você tá com fome. A... João Guimarães Rosa. Tem outro aqui que era pra estar junto com o Grande Sertões Veredas. Sagarana. E tem aqui... Não vai dar pra vocês verem. Mas é a hora e a vez de Augusto Matraga. Tá? Acho que tá bem pequenininho pra vocês verem. É... Aqui é um... É um auxílio pra ler Grandes Sertões Veredas. Tá? Um nível de apoio. Vem aqui Érico Veríssimo. Né? Que eu tenho esses três do Tempo e o Vento. Eu devo começar o primeiro com a Fala Fernanda. Na verdade, eu já comecei. Mas eu parei. Porque eu entrei no Cubo da Fala Fernanda pra ler com... Com ela. Incidente Antares. E olhar os livros do campo. Aqui, Jô Soares. O Homem que Matou o Doutorio Vargas. Confesso que eu ia passar esse livro adiante. Mas aí, como ele morreu... Eu guardei por valor sentimental. E aí, a gente tem aqui... Da Diná Silveira de Queiroz. A Muralha. Rio da Rio de Chobcina. Senhora de... É... Maria José Dupré. Éramos seis. É... Da Zélia Gatay. É... Anarquistas. Graças a Deus. Da Ana Cláudia Quintana. Morte... A Morte é o Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro é muito interessante pra quem tá passando por... É... Pelo luto. É... Aqui da Raquel de Queiroz. Eu tenho os quinzes. E Dora Doralina. Esse é um livro sobre a Mazanda. Liana Brum. É... Esse é um finado... Queridíssimo paciente que eu tive. Do Jorge Miguel Marinho. Contos antológicos. É... Esse livro aqui... Da... Do Marçal Aquino. É... É... Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. O filme é bem parecido, viu, gente? O filme ficou muito parecido com o livro. Aqui foi a queridíssima... Queridíssima Gisele Pó. É... Eu li dela... Pele Velha. Que é a relação da mãe de uma filha. Li pelo Kindle. Aí ela da Alemanha viu que eu li. Me mandou o... O livro físico. E me deu esse... Alegante. 92 dias. De façanhas e fiascos na Alemanha. Eu preciso ler esse outro livro dela. Crônicas... Crônicas... É... 2001. Ah... Vamos lá. Jorge Amado, Capitã de Areia. Eu já li, já vi peça. Tive que ler pra... Pra faculdade. Lembro que eu odiei. Eu não sei porquê. Que eu continuo com ele aqui, né? Vamos repensar. Brincadeira essa parte. Eu gosto de Jorge Amado. Porque... Sou baiana. A gente tem um apego aos autores da nossa terra, né? A Zélia Gata, a esposa dele, tá até aqui. É... Mas esse livro, Capitã de Areia, é um dele que eu não gosto. E... Nem marquei como lido e nem resolvi o que eu vou fazer com ele. Eu preciso definir, né? Fernando Sabino. É... As no... A nudez da verdade. E... Encontro marcado. Aqui. O Silêncio da Chuva, do Luiz Alfredo Garcia Rosa. É... Averso da Pele. Jefferson Ternório. Senhora José de Alencar. Preguiça. Porque eu li Lucila e... Achei mais ou menos do José de Alencar, né? Porque tem a trilogia das... Né? A trilogia. Que... Não é bem uma trilogia, mas a gente pode chamar de trilogia. Que é Lucila, senhora e diva. Li Lucila, ok. Diva, odiei. Aí nunca mais consegui pegar a senhora. Tá aqui, mofando. Uma hora sai. Tortarado. Uma hora consigo ler. Tô ficando bem, assim... Desencorajada a ler esse livro. Porque pessoas que têm... É... Gosto parecido com o meu não gostaram. Então eu fiquei com preguiça. Quando ele voltar, é um livro espírita. Eu não gosto desse livro. Mas não pela temática. É... Porque... É mal escrito mesmo. E do nada, do nada... Porque aqui vocês vão ter mais... É... Língua portuguesa mesmo, né? É... É... Livros nacionais. É o Homem Sem Qualidades do Museu. Não sei porque que tá aqui. Acho que é porque não come em nenhum outro lugar. Tá com fome? Tô com fome! Tá ali procurando o bubu. E o bubu tá onde? Na cabeça. O bubu é a chopeita, tá? Ó, ele procurando. É... 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 Vamos lá. Vamos... Agora a gente vai pra isso aqui. Vou começar daqui de baixo. Um dicionário de italiano. Quem usa dicionário hoje em dia? É que eu viajei com meu marido pra Itália. É... Era uma época que... Era muito cara a internet. Então você não ficava usando o celular. Então eu me comunicava através do dicionário. Ah, da Juliette Vargas. A Guerra de Aging Curte. Aqui, gente. Tá uma mistura. Uma mistura, tá? É... O que eu não contei da Zarnafise. Que é a biografia dela, né? Que completa a Lulita Interam. É... Esse aqui eu já comecei a ler. Do Hoods. Esse recente são poemas dele. Charles Darwin. É... A expedição das emoções do homem. É... A expressão das emoções no homem e nos animais. Pai Rico, Pai Pobre. Que... Eu li, ok. Vou passar adiante. O Capital. Um dia eu consigo, tá? Um dia eu consigo. Já tentei algumas vezes ler esse livro. E, gente, que negócio chato. Ah... Ah... Mas é o Capital do século XXI, tá? Desse do Thomas Pickett. O Investidor Inteligente. Do Benjamin Graham. Esse... É... Também é chato pra caramba. Mas eu venci. E aí vou passar adiante. Provavelmente no próximo... No próximo turno vai estar aqui. Minha cachorra tá impedindo a gente de continuar. Eita, ela arrotou na frente do vídeo. Em português. Ah, eu pulei aqui. O homem mais rico da Babilônia. Provavelmente eu vou ler e passar. Esse é o homem mais rico da Babilônia. Mindset eu devo ler e passar. Empoderadas. Aí... Tá. Vou pular isso aqui, tá? Tem umas pessoas... Umas mulheres aí empoderadas que eles escolheram. Não tem nada a ver de empoderada. Isso é tudo da pessoa com deficiência. É uma coisa importante pra mim. Em políticas públicas da pessoa com deficiência. Eu tenho um filho com deficiência, né? Então, vocês vão ver que tem mais sobre essa temática. Esse é o livro de consulta. Então, nunca vai estar marcado aqui. E esse aqui, eu já comecei a ler. Mas eu parei. Porque ficou um tema muito gatilho pra mim. Eu ainda tô me adaptando, né? A essa condição nova do meu filho. Doze Regras pra Vida, do Jordan Peterson. Gente, eu não gostei desse livro a primeira vez que eu li. Mas eu vou insistir nele. Vou reler. É porque, pra mim, ficou muito próximo ali da Seara Alta Ajuda. E eu tenho uma agoniazinha. Eu vou reler. Eu vou reler com o outro olhar. Eu li de forma imatura e tal. Então, fica aqui. Não vou passar ali adiante ainda, não. Scruton. Beleza. Não li ainda. Como ser um conservador. Ok. Esse livrinho é até ok. Tolos, Fraudes e Militantes. Ai, foi um livro que eu não conseguiria ler sozinha. E o acompanhamento que eu tive pra ler foi muito ruim. Então, eu não consegui explorar o suficiente dele. Do Gachaguin. Para de acreditar no governo. Esse livro é bonzinho, viu? É bonzinho. Direitos Massos e Deveres Mínios. Preciso ler. Tá aqui. Uma fã, preciso ler. Terra Papagali. Sim. Ai. Feminismo da Campanha. Eu não gosto desse livro. Muita gente gosta. Eu já fiz minhas justificativas na resenha. Por que eu não gosto desse livro? Guia Politicamente Incorreta da América Latina. Preciso ler. Aqui o Derry Paul. Doutor Daniels, né? Tem quatro deles aqui. É... Nossa Cultura, O Que Restou Dela. Poder de Mimados. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Viaja Eu Confiso Comunismo. Eu tô na metade desse livro. Não consegui terminar. Era pra eu ter lido no clube da Isa. Mas milhões de coisas acabam me chamando mais atenção do que ficção. Do que não ficção, às vezes. E acabei não terminando. Mas sai. Vai sair, tá? Porque é Doutor Daniels. Leitora fácil. Linguagem boa. Então, tem que sair. Porque esse livro é muito bom. E o que eu li até agora eu gostei. A Vida na Sarjeta. Também dele, em algum momento, vai sair. Política e República. Eu queria muito que esses dois livros saíssem esse ano. Tá? Muito, 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 muito. Alguns deles vai sair. Declina e queda do Império Otomano. Tô super atrasada. Do clube da Isa. Eu preciso definir o que eu quero da vida. Fiquei no Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Tem algumas coisas dela que eu não concordo. Alguns posicionamentos. Não em relação ao racismo, né? Como poderia não concordar em relação a isso? Mas é mais um posicionamento político em algumas questões. Mas esse livrinho é interessante, tá, gente? Vale a pena ler. Pais que evoluem. Eu li na época da maternidade. E aqui, esses livros aqui, eu comprei achando que eu ia ser mãe de uma criança típica. Que eu ia seguir os ensinamentos, as ideias. E aí, eu caí no mundo atípico. Então, são livros que não cabem ao meu filho agora. Então, quem sabe, um dia, Deus me presenteia com uma nova gestação. Ô, meu amor. Que é bubu, gente. Bubu. Ó, tá botando a mão na boca procurando o bubu. É, vai treinando, chuchu. Quem sabe, Deus me agracia com uma nova gestação. Ficaria muito feliz se ele pudesse fazer isso por mim. Deus, me escuta. E aí, eu encare uma gestação diferente, uma situação diferente. E isso tem utilidade pra mim, né? A 5 linguagem do amor. O único, o único autoajuda que eu favoretei na vida e que eu gosto. Eu amo muito esse livro. Eu já li algumas vezes. Eu preciso, inclusive, marcar mais aqui. Comunicação não violenta. Esse livro serve não simplesmente pra educar, serve pra qualquer situação. O que fazer enquanto esperamos? Fiquei com muito gatilho, porque eu tive dificuldade pra gestar. E quando eu comecei a ler esse livro, me doeu. Então, eu não terminei. Acabei abandonando. Preciso voltar. Se tem um leão, lá o patrão. Eu li esse livro no pior momento da minha vida. Eu tinha acabado de encarar o fato de que meu filho tava na UTI quase morrendo. E que meu filho provavelmente tinha sido uma criança com deficiência. E eu li esse livro. Foi um soco no estômago muito bom, na verdade. Um soco no estômago muito bom e necessário pra mim. Ela ficou 51 dias com o filho dela na UTI. Um filho que nasceu típico e ficou atípico, né? O leãozinho. E, ah lá, se eu pudesse escrever. Passei primeiro um mês, depois nove meses na UTI. Teve muitos leões. Eu matei uma selva inteira. Diogo Manardi, a queda. Ele tem um filho atípico, não sei se vocês sabem. Então, a gente tem aqui visão de um pai. Eu queria muito que meu marido lesse esse livro. Enfim, quem sabe. Mães raras e essas mulheres fortes. Aqui são sobre mães atípicas, mas de filhos que têm condições raras. Aqui, da Bean Helman, é meio que Bean, é, human, né? A Judith Helman é uma... Ô, gente, vou parar. Pra cuidar dele. Ô, meu Deus, onde tá o Bubu? Tia Sandra. Ele colocou lá em cima, gente. Ele botou na testa, gente. Abaixe, Lucas. Vai, vai. Você consegue, tá quase lá. Vai, levanta a mãozinha, filho. Ô, meu Deus, peraí, gente. A Helman é uma ativista dos direitos das pessoas com deficiência dos Estados Unidos. Na prática, a pessoa com deficiência na história do Brasil. Aqui é a Venha Sontag, né? É diante da dor dos outros, sob o símbolo de Saturno, contra a interpretação. Bertrand do Beto do nada aqui. Conversa de refugiado. Como Seu Ditador, quem sabe eu consiga ler esse ano. Chernobyl, eu quero ler junto com o Voz Chernobyl. Acho que vai ser uma dupla interessante se eu conseguir, né? Nada a Invejar, esse livro é fantástico, da Bárbara Demick. Esse eu consegui ler pelo clube da Isa. Foi um dos poucos que eu consegui terminar. Hugo Chávez, era pra eu ler? O Espectro tá aqui. Não, não consegui. Mas esse é um que eu quero. E aí eu devo emendar com o Dúcia Venezuela. O lado certo da história bem chapido foi um presente da Gabi. Eu quero muito. Então lá, vamos lá. Eu chamo de coleção listrada da Companhia das Letras. Eu não sei se é listrada mesmo ou não. Aqui é Luiz Pirandelli, Rubem Fonseca, Seleções de Contos de Amor do Albert Mungel, Philippe Hoff, Contos Fantásticos do Século XIX, do Italo Calvino, Angela Carter, 103 Contos de Fada, Lima Barreto, Contos Completos, Francis Scott Fitzgerald, do Gatsby, que é a leitura atual do nosso clube. O Gatsby não, os 24 contos dele. 20 Contos do Truman Capote. Capote. Acho que é assim que fala não. Tom Stoppard, Rock and Roll e outras peças. Arthur Miller. Eu tô lendo A Mostra do Cacheiro Viajante agora. Aqui também tem As Bruxas de Salém e outros dois. São quatro peças. Eu tô lendo A Mostra do Cacheiro Viajante. 50 Contos de Machado de Assis, eu li quatro dessa seleção aqui. Aqui seguindo a seleção, A Conexão Belarossa, do Sol Belo e Contos de Horror do Século XIX, também escolhido pelo Mungel. Aqui, Júlio Cortaz. Os Contos, né, dele. Mil e Uma Noites. Eu tenho essa edição de dois volumes. Aqui são aquela seleção de contos do Machado de Assis, na temática de Os Sete Pecados e a Cidade. Foi presente também, que as meninas me deram, a Larissa e a Nicole. Edgar Allan Poe, O Corvo e As Histórias Extraordinárias. Aqui são Contos da Carambaia, do Lu Xun. Aqui da Carambaia, ai, é legal. Esses são contos da Broadway, muito legal. Jade Lawrence, o mesmo do Amante Lady Chatterley, são contos dele também. Aqui, A Fecha no Jardim e Outras Histórias, contos da Catherine Mansfield. Tolstói e Tolstáia, da Carambaia. Tem Soneto de Krauts, eu acho que tá aqui também. Aqui da Carambaia também é uma distopia. Kalo Kaina, e aqui tem outras distopias, né? Um Cântico para Le Buitz, acho que é assim que fala. A Revolução dos Bichos não é uma distopia, mas uma alegoria, né? Mas do George Orwell, eu botei juntinho. 1984, Admirável Mundo Novo. O Conto da Aya foi um livro que eu gostei da primeira leitura, muita gente não gosta. Dizem que os testamentos é bem ruim. Então, eu fiquei com super preguiça de continuar. Fahrenheit 451, eu preciso pra terminar essa trilogia, né? Que o povo chama Admirável Mundo Novo. 1984 e Fahrenheit 451. E a Submissão, também uma distopia do Hollebek, quero muito ler. A Escuridão ao Meio Dia, também quero muito ler essa distopia. E aqui uma utopia, vamos sair um pouco de distopia. A Utopia, que é a Thomas More, a utopia mais famosa. Acho que a República também é uma utopia, essa é uma bem famosa República que tá aqui. Aqui da Biblioteca Áurea, A gente tem aqui a Margarete Yossin, A Obra em Negro. Máximo Gorra, que é a mãe, foi o único desses que eu li. Ai, eu não gosto desse livro, gente. A Simone Bovoa, Memórias de Almoço Comportada. A Lee Dickens, Tempos Difíceis. E Oscar Wilde, Retrato de Dorian Gray. Essa é a versão censurada. A não censurada tá ali em cima. Eu li as duas, tanto a censurada quanto a outra. Sigamos. E todas essas, dessa coleçãozinha, desses livros de bolso, todas juntas aqui. Tem uns espalhados em outros cantos, mas a maioria tá aqui. Cole Sagan, Um Mudo e Seu Pai pelos Demônios. Bilhões e Bilhões. Broad Broad, As Sete Maiores Descobertas Científicas da História. Milan, Quando Era Estatado, Leveza do Cê. Posso falar muito desse livro? Tem coisa vindo aí. Aqui eu falei que eu tinha mais, né? Do Filipe Rothlem, que tem alguns lá. Tem quatro aqui. O Homem Comum, Casa Comunista, O Trato Sabá, O Avesso da Pele. Edmundo Wilson, Rumo à Estação Finlândia. Esse eu quero muito ler. Salma Roche, de O Vécio Satânico. Ano passado ele sofreu um atentado, né? Por conta desse livro. E ele foi um homem que o Koumenim pediu a cabeça, né? O Ayatollah Koumenim do Irã. Uma História dos Povos Árabes. Era pra eu ler com a Isa, mas eu tive que reduzir os clubes. Meu Nome é Vermelho, da Orhan Pamuk Shiham, As Boas Mulheres da China. Tô lendo, tô na metade desse livro. Quero muito pegar dela Testemunhas da China, mas primeiro deixa pra menos acabar esse dela. E eu penso, né? Tem muita coisa aqui pra vocês, vocês já viram. Howard Bloom, vocês viram que tinha um lado de Shakespeare, o canino americano, que tá lá do outro lado. Aqui tem Abaixo das Verdades Sagradas. E aqui do Howard Bloom também tem... Tá escurinho aqui. Anjos Caídos, que eu li como base pra ler Paraíso Perdido, mas na verdade é muito mais que isso. E devo ler com o Labocos, além do bem do mal do Nietzsche. Aqui, Feeling is Awake, do James Joyce. Não faço ideia, eu não tenho pretensão de ler tão cedo, mas tá aqui porque um dia lerei, mas não faço ideia quando será. Vamos lá. Os Anos de Apesado do Vilma Meister, sem me falar direito, né? Do Goethe. Falso do Goethe. E, Fili, ó, anjos cantam, o céu brilha, ó, porque, aleluia, agora é meio milagre. Eu consegui ler Falso e Pasme. Gostei. Eu tinha gostado... Eu não li Falso Zero. Aqui tem Falso 1 e Falso 2. Falso Zero aqui não tem. Falso Zero eu não vou ler, esquece. Falso 1, amei. Falso 2, eu tava odiando no final. Gostei. É, do Robert Musa, você diz que eu tenho ali, é, aquele livro dele que tá ali. É, o Homem Sem Qualidades tá ali embaixo. E aqui tem o Jovem Torres. É, o professor... O professor Gurgel recomenda começar ele por ele. Ele por esse, ele por ele. Ai, a Vênus de 15 anos, não posso mostrar a capa, do Charles Silbone. Quer dizer, dizem que é dele, né? Ninguém sabe. Esse livro é porno da Era Vitoriana, tá? A história péssima não tem nada. É puro porno e pelo sonho, pela mente de um homem, tá? Então, menos encantos ainda pra mim, que sou mulher. Mas a pesquisa que faz aqui sobre esse tipo de literatura, o Pós-Fácil, que faz uma pesquisa sobre esse tipo de literatura na Era Vitoriana, é muito bom. Por isso eu mantive, pela importância histórica do livro, não pelo livro. As Brasas, do Sandor Marai, não sei quando eu vou ler. Memórias de Adriano, eu quero muito ler. Muito, muito. Isso aqui é um livro que era pra estar ali no... Porque são fotos do Pojucan. Era pra estar ali no centro, não aqui, mas enfim. Os 77 melhores contos do Anderson, eu li alguns com o Lucas, nem todos são contos de fadas, bonzinho pra ler pra criança, tá? Mas eu li alguma. Mistério de Adão. Clássicos do poema Épico Indiano, que é o Mahabharata, né? Aqui, Aranha Negra, Jeremias Gotthelf, autobiografia do Vermelho, da Annie Carson, e os Mistérios de Adão, já que eu já falei. Vamos aqui. Ai, vamos falar dos clássicos da Penguin. Clássicos da Penguin. Então, a gente tem aqui A Importância de Ser Prudente, do Oscar Wilde, Gustavo Flabedo, Cassio Sentimental, Sobre a Ira, Sobre a Tranquilidade da Alma, do Sêneca. Talvez, né? Seja um livro pra eu priorizar agora. Jack London, Caninhos Brancos, De Passagem, da Nenê Larson. A Outra Volta pra Fundo, do Henry James. Dizem que é terror, mas pra mim, eu li, e é um livro mais com profundidade psicológica, gigante do que terror. Henry James também, Daisy Miller, Another Tales. A gente vai ler Daisy Miller no clube, da gente esse ano. Também Henry James, Pelos Olhos de Mair. Vocês viram que tem alguns Henry James ali, né? Aqueles clássicos da Penguin. Eu deixei todos juntinhos. Quatro peças, do Anton Chekhov. Também do Anton Chekhov, A Step. Acho que a Step tá no clube da Fala Fernanda esse ano, hein? Outono da Idade Média, do Johan Ruzinga. Esse livro, gente, tem que... Eu quero muito ler. Como vocês podem ver, né? Nas clássicas da Penguin. Tá feio aqui a quantidade de leitura que eu fiz. Eu me denuncio com os meus douradinhos. Mas esse livro tá muito barato, viu? Tá 30 e poucos na Amazon. Do Balzac. Aqui tem três. Ilusões Perdidas, A Mulher de 30 Anos, Pai Borio. Robson Crusoe. Robson Crusoe. Enlovou a Sombra. Esse livrinho é mais sobre... É um livro meio que não ficção, né? Sobre a estética japonesa. Cartucho de Parma, do Stendhal. Vermelho e negro do Stendhal. Ulysses. Ulysses. Existe aí uma história que alguém falou. Não sei quem foi. Que tá no plano desse ano. Não sei. The Song of Holland. A canção de Rolando. Acho que é assim que ficou em português. Não sei se ficou isso. Não tem... Esse aqui é... Eu não achei em português. Então, não sei como ficou realmente aqui no Brasil. Esse é... Tá em inglês mesmo. Quando vocês veem que mudou aqui a diagramação, um tá virado pra cá e os outros tão virados pra lá, é porque é em inglês. Tipo, em inglês eles tão todos pra cá e em português a pinguim muda a diagramação todos pra cá. Vocês entenderam? Aqui, ó. Tipo, Ulysses tá pra lá. Né? Você tem que ler assim. E o outro tem que ler assim. Quando é em inglês. Coisas da Penguin. E também me irrita que eles não ficam todos da mesma altura aqui, ó. Eles podiam padronizar, caramba. Pra que padronizar essa bagunça, Jamile? Não é mesmo? The Agro of Tour. The History of the Franks. As Avesas, do George Crowell Hussman. O Amante Lady Chatterley, do Jade Lawrence. O Retrato do Artista Clóndrom de Jovem, do Jamie Joyce. Nossa, era pra... Ulysses tá indo pra lá. Enfim. Doubliness, do James Joyce também. E A Let's Call Out, do Nathaniel Hawthorne. Que eu li ano passado. Bem interessante. A Divina Comédia. Eu tenho a edição da 34. The Cameron, do Giovanni Boccaccio. Essas são as obras completas. Eu tenho aqui também A Seleção da Cossack Naif, de 10. Esse eu li. Eles selecionaram 10 histórias de Decamerão. Shakespeare, a obra completa. Tá? São dois boxes mesmos. Os Livros das Virtudes. Ah, eu não acabei, Clássico da Penha. Tem mais aqui em cima. Vamos por aqui. Os Ensaios do Montaigne. As Forças do Mal do Baudelaire. Livro da Vida da Santa Teresa d'Avon. Foi presente de uma paciente. Quero muito ler. Narrativas da Vida de Frederick Douglass. Do Frederick Douglass. Primeiro Amor, do Ivan Togniev. Foi presente da Mônica. 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed. E aqui, Grandes Peças. Oh, Grandes Peças. Grande Esperança, do Dickens. 120 Dias de Sodoma, do Marquês de Saje. Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. Tristan Scheng, do Lawrence Stern. E ali não é clássico da Penguin. É Modern Classics, né? Da Penguin. Que é a trilogia Copenhagen. Esse aqui. Childhood, Youth e Dependency. Paideia, que vai me ajudar muito no nosso próximo Clube da Grécia. Do Verne Jagger. Aula sobre Shakespeare. Eu tenho que estar pertinho de Shakespeare mesmo. E ali no cantinho a gente tem O Príncipe, do Maquiavel. Beowulf, Paraíso Reconquistado. E Paraíso Perdido, do John Milton. Ai, falta muito. Eu esqueci que tem isso aqui. Stephen King. Gente, eu só li A Espera de um Milagre. E todos os outros. Tipo, eu comecei a tentar ler e tinha coisa. Odiei, parei. Comecei a tentar ler o The Guns... Não sei como é que foi em português. Que é The Gunslinger. Gunslinger. The Dark... Ah, A Torre Negra. The Dark Tower. Acho que deve ter ficado A Torre Negra mesmo. Porque esse nome é conhecido. Comecei, não gostei, parei. Eu tenho um problema. Então, assim... Eu devo insistir. Mas eu devo ler e passar. Não gosto. Não gosto de Stephen King. Sorry para quem ama. O Livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. As Veias Abertas da América Latina. Hum, polêmico, hein? Hum, tá. Gabriel Garcia Marques. Tem alguns aqui. Os Funerais da Mamãe Grande. Ninguém Escreve ao Coronel. Incrível e triste a história de Cândida Herêndida. Do Amor e Outras Crônicas. Crônicas de Uma Morte Financiada. O Amor nos Tempos de Cora. E 100 Anos de Solidão. Da Isabel Lente. Eu tenho O Caso dos Espíritos. E Longa Pétala de Mar. Esse aqui acho que foi da Isa. Acho que é a Isa que me deu esse. E Mário Vargas Llosa. Nossa, eu quero muito Mário Vargas Llosa. Ah, Mário Benedetti Atrégo. Tá aqui. E Mário Vargas Llosa. Eu quero muito coisa dele. Nem li. Eu só li dele. A Orgê Perpétua. Que é uma análise da obra do Faber. O Não Ficção. Nem li a ficção dele. Já quero tudo. Eu só tenho Travessuras da Minamá e Festa do Bode. Do Júlio Cortaza. Que é o mesmo dos contos que a gente... Que eu mostrei pra vocês. É um box. Esse box é bem bonitão. É... O Jogo da Amarelinha. É... Zafon. Eu tenho A Sombra do Vento. O Jogo do Anjo. E do Bolanho. 2666. Aqui, A Fantástica Vida Breve de Oscar Hu. Do Dias. É A Invenção do Moriel. A Invenção do Moriel, ó. A Invenção de Morel. Do Casares. E Pedro Páramo. Do Rufo. Do Juan Rufo. Ai. As Clônicas de Gelo e Fogo. Nunca li nem vi a série, gente. Quem sabe um dia. É... Aqui tem vários do Isaac Asimov agora, né? Eu, Robô. E o resto da... Da série, né? Que isso aqui é uma série. Fundação. Tá todos os livros da fundação aqui. Aqui vem Duna. É... Do Frank Herbert. Eu amo Duna, tá? Cinco estrelas. Eu acho que eu favoritei. Eu botei só cinco estrelas. Comecei o segundo. Mas tive que parar por outros motivos. De outras prioridades. Mas quero muito continuar a série. Quem fala... Eu não comecei essa série ainda. Tá aqui há um tempão. Comecei Pilares da Terra. Finalmente comecei. Paz e o Filho. Eu não consegui ler com o Clube Etos. Mas... Eu tinha começado a ler com a Isa. Só que eu entrei no Clube dela quando eles já estavam terminando. Então, eu não consegui dar continuidade. Em algum momento, vai sair. Vamos aqui. Doutor Divago. Oblomove. Aqui é aqueles contos do Colimã. Tá? Todos... Todos eles. Então, não tá... Não sei se tá em ordem. Tem que olhar lá no número porque eu não lembro de cabeça. É... Aqui a gente vai ter um pouquinho da Alphaguara. Eu botei alguns deles aqui no cantinho. Relatos de um gato viajante. E aqui a gente tem do Haruki Murakami. Muita gente não gosta. Estou curiosa. Eu até parei de comprar coisa dele. Porque gente que eu gosto começou a falar mal. Então, eu falei... Para! Segura! Lê antes de você seguir. Esse é o não ficção dele, né? Do que eu falo quando eu falo de corrida. Então, eu acho que eu não vou ter uma ideia muito do que é a ficção dele lendo esse. Mas, provavelmente, eu devo ler. Kafka Beira-Mar. E depois, Norwegian Wood. Enfim. Vassili Grossman. O escritor na guerra. A estrada. Vida e destino. Aqui a gente tem um pouquinho dos russos. Da 34. Putkin. A filha do capitão. Bunin. Amor de Mitya. Lady Macbeth. Do distrito de Midsensk. Do Leskov. Vamos aqui. Ai, ai, ai. Aqui a gente tem um pouquinho de Dostó. Vamos lá. Dostó. Memórias do Subsolo. Muito bom. Duas narrativas fantásticas. Eu acho que ele está no Clube Etos. Eu acho. O Duplo. Eu acho que está na fala Fernanda. Gente Pobre. Eu acho que está na fala Fernanda. Uma História Desagradável. Eu li com a Isa. O Idiota. O Idiota. Irmão Skaramazov. Contos Reunidos. Do Dostó. Escritos da Casa Morta. Do Dostó. O Adolescente. Os Demônios. Eu estou em um texto. Era para ter lido com o Clube Etos. Mas eu não consegui dar conta. Seguindo aqui, Dostó. Crônicas de Pittsburgh. Noites Brancas. Um Jogador. O Eterno Marido. Gogol. Teatro Completo. E Almas Mortas. E O Capote. E Outras Histórias. Turguniev. Tem ali o Primeiro Amor. Que eu mostrei para vocês. Na Clássicos da Penguin. Está lá em algum lugar. Mas a gente tem aqui. Memórias de um Caçador. Diário de Homem Superfluo. E aí vem Tchekov. Adam e o Cachorrinho. Minha Vida. Nikolai Bugakov. O Mestre da Margareta. Muito bom. E Altações de um Jovem Médico. Aqui eu tenho A Vida de Vandir Sovich. Que é do Alexandre Sogenit. O mesmo daqui pelo Gulag. Que está ali. E Clássicos do Conto Russo. Vamos aqui para a Alemanha. Thomas Mann. Sua Alteza Real. As Cabeças Cortadas. Os Brudenbrock. Doutor Fausto. A Morte em Veneza. Contos. Confissões do Impostor Félix Crull. O Eleito. A Montanha Mágica. Mário e o Mágico. Uma hora. Não consigo me arrumar. Vamos Tostói? Tostói. Esse boxinho. Contos Tostói. Guerra e Paz. Contos 1 e 2. Ressurreição. Ana Karenina. Padre Sérgio. Diabo e outras histórias. Infância, adolescência e juventude. Cate Moura. A Morte de Vailite. Felicidade Conjugal. Eu li esse ano. Ana Karenina. E eu acho que vou fazer releitura. Ano passado. E eu acho que vou fazer releitura esse ano de novo. Sinto, sinto. Vou por aqui. Prouch. Em busca do tempo perdido. Don Quixote. Favorito da vida. Pra sempre. Todo sempre. Amém. Amo. Amo. Nietzsche. Tem uma ali. Vocês viram, né? Lá embaixo. Cadê? Está ali em cima. Mas aqui. Esse box tem assim falava Zaratustra. Zaratustra. O Anticristo. E Echeomo. É que Echeomo, acho. Crime e Castigo do Dostor. Devia estar lá, mas não coube. Está aqui. Estou fazendo releitura dele. Clássico Zarat. O Quebra Nozes. O Mágico de Oz. 20 Mil Léguas Submarinas. Do Julia Verne. A Mulher de Branco. Do WikiCollins. Vitor Hugo. Os Miseráveis. Os Trabalhadores do Mar. O Homem que Ri. Mary Poppins. Sigamos aqui. Ai, eu vou ter que começar a subir. Melville. Jaqueta Branca. Do Mar. Os Três Mosqueteiros. E 20 Anos Depois. Vitor Hugo. A Corcunda de Notre Dame. Do Mar. O Conde de Monte Cristo. Vixe, eu tenho que mudar essa ordem aqui. O Conde de Monte Cristo. Bromty. Charlotte Bromty. Jane Eyre. Emily Bromty. O Morro dos Ventos Suivantes. Jane Eyre. A gente vai ler no clube esse ano. Morro dos Ventos Suivantes. O pessoal do Fala Fernanda está lendo. Eu li já tem alguns anos. Mas eu não quis reler agora, não. Eu vou botar aqui em baixo. Do McTwen. Diário de Adão e Eva. E As Aventuras de Huckberry Finn. Sigamos. Robson Cruzoe. Clássico Zahá. Eu tenho um da clássico da Penguin aqui. Mas eu devo ficar com esse. Porque esse foi o presente das meninas. Aqui é uma biografia do Mara de Andrade. Imperador de Todos os Mares. A biografia do Câncer. Reagan e Thatcher. Steve Jobs. Essa biografia é bem legal, tá? As Irmãs Romanovi. Dizem que aquele... Alexandre e Catarina é melhor para aprender os Romanovi do que essas outras biografias. Acho que foi a Isa que falou isso. A biografia de Gandhi. A biografia de Martin Luther King. A História de Mussolini. Margaret Thatcher. Aqui da Mary Moreau. Eu devo ler e passar. Porque disseram que ficou ruim a tradução desse livro aqui. Pat Smith, Só Garotos. É uma biografia romanceada do São Lucas. Bem bonito. Bem tocante, gente. A Vida Imortal de Herieta Lex. Da Rebeca Sklut. Eu Sou Malala. O Jardim Frank. Antes que caia a noite Before Night Falls. Do Reinaldo Arenas. Esse livro eu quero muito ler. A biografia do Padre Pio. Foi uma das melhores que me recomendaram e eu gostei. Jardim Zalata. Harry e Jane. Aqui a gente vem para continuar as Brontes, né? A Inclina de Whiteful Holden Bronte. A Vila Charlotte Bronte. O Professor Charlotte Bronte. A Shirley. E aqui Dudu Mar Filho. A Dama das Camérias. Jane Austen. Razão e sensibilidade. Eu sou ali. Ah, eu procurei para que você está ali. Tinha que botar um negocinho aqui. Vou até reler esse ano. Misfield Park. Eu não li ainda. Não li Persuasão. Não li Abadia de Norten. Eu acho que assim fala Lady Susan e Outras Histórias. E nem Ema. Tá? Só li Misfield e Orgulho e Preconceito. Ou Misfield, Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito. Eu acho que a gente vai ler no clube Misfield. Eu vou reler Orgulho e Preconceito. Aqui em cima. Aqui em cima, gente. Só vê que vai ter mistura de Portugal, França, Alemanha. Enfim, vai estar uma misturada aqui. Então, vamos começar aqui do canto. Terra Sonâmula. Mia Couto. Aqui é a língua portuguesa, né? Mas não é Portugal. Mas enfim. Fernando Pessoa. Livros a Sossegos. Contos Completos. A Poesia Ocultista. Alberto Cairo, né? Que fala. Walter Hugo Mãe. Filho de Mil Homens. A Máquina de Fazer Espanhóis. E eu só li O Paraíso. São os outros dele. O Relator Brodeck. Ali em cima, Dessa de Queiroz. Tem O Primo Basílio. A Cidade e as Serras. O Mandarim. A Relíquia. Crime do Padre Magro. Eu só li O Primo Basílio. E Os Maias, que eu não tenho aqui. Ai. Não posso recomendar esse livro. A História do Olho. Viajo de Cedro da Terra. Eu acho que foi a K que me deu. Eu não sei falar. François Mauriac. Eu não sei falar o nome direito. O Deserto do Amor. E eu não sei falar esse nome. Três, dois, três. Foi recomendação do professor Gurgião. O Paraco da Aldeia. Cammy. A Peste e o Estrangeiro. A Morte Feliz. Reflexões sobre a guilhotina. Zolar. Germinal. Aqui em cima, a gente vai ter Estátua de Sal. Do Meme. Místil Quente do Bukowski. Kafka. Metamorfose, que eu fiz releitura no passado. Processo. E do Henrique Bowe. A Honra Perdida de Caterine. Henrique Bowe, né? A Honra Perdida de Caterine Blue. E do Hylke. Cartas, um jovem poeta. É Hylke ou Hylke? Me corrijam. Cartas a um jovem poeta. Poeta e outros textos. Dizem que essa é a melhor tradução deles. Segundo o professor Gurgião. Ian McQueen. Reparação. Amo. Amo. Lições. Não li ainda. Graham Greene. Preciso muito ler algum Graham Greene esse ano. Os Façantes, Americano Tranquilo e O Coordenado. Eu acho que vai ser o Americano Tranquilo, que eu devo ler primeiro. David Foster. Finado. Graça Infinita. Rei Pálido. Tom Wolf. Fogueira das Leidades. A Menina da Montanha. Ai, quero muito ler esse livro, gente. É o que lê comigo. E do Turo. O Oden e a Vida nos Bosques. Ai. Rapper Lee. O Sol é para Todos. Amei. Botei juntinho do amigo, do Best Friend Down, né? Truma Capote, Sangue Frio. E Travesseas de Verão. Aqui em cima a gente tem do Samuel Beckett, Esperando o Godot e Watch Witch. Não sei como é que fala o nome desse livro. Do Harry Miller, Trópicos de Câncer e Trópicos de Capricórnio. O Físico, do Noah Gordon. Do Cormac McCarty. A gente tem A Estrada, Meridiano de Sangue. É... Matadoros 5. O Estrada Ordinário. Ai, esse livrinho é muito lindo, né? E aqui é um livro com todos os... Os preceitos que o professor colocava na sala de aula, né? Traz os 35 dias dos preceitos dele. Falkner, Absalom, Absalom. Luz em Agosto. E o Sonho é Fúria e Contagonismo. Nunca li nenhum. So Belo vai sair algum esse ano, hein, gente? Provavelmente Rezog. Mas também aqui tem Alguém March. E aqui tem O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Folhas pra Algernon. Ai, tô com muito medo de me gatilhar com esse livro. Bel Canto, da Ana Pachê. Aí aqui a gente tem o Walt Richmond, Folhas de Helfer. Subindo. Aqui é House of Leaves. Aqui acho que é o navio de Teseu, se eu não me engano. Of Human Bondage. Acho que é Servida Humana em português. Não, aquele livro. O Íris da Gravidade, do Thomas Pissi, como um pouquinho de contemporâneos, né? E o Vento Levou, da Bárbara de Mitchell. Sai esse ano, hein? Recursão, Blake Crouch. Ali são do Selinger. O Apanhador, Campo Centeio, Novas Histórias. Fernie e Zully. E ai, não consigo ler. Mas Erguei, Bem Alto, A Viga, Carpinteiros. E enfim, é um boxinho que vem com a coleção deles. Ali, On The Road e O Portões de Roma. Vamos seguir pra lá. O do Nathaniel Filibrick. No Coração do Mar é meio que a história real do Mob Dick, né? O Menino Pijama Listrado, John Boyne. Todo mundo conhece esse livro. Do Chastison. Ai, eu preciso botar lá, junto com outro. O Homem Que Era Quinta-feira. Não vou deixar aqui. William Gold, Senhor das Moscas. A Gabi vai me matar, que eu não li ainda. Neil Gaiman, Caroline. George Sand, A Pequena Faidete. Feira das Vaidades. O Médico e o Monstro. Ele na Ferrante, Amiga Genial. Humberto Eco, O Nome das Rosas. Os Noivos, do Alessandro Manzoni. Deserto dos Tártaros. Lá em cima, a gente tem da Jenny Noss. Tem uma mais nova do Dickens. A Pequena Doret. Eu tô correndo risco gravando isso pra vocês. Então, aqui, sigamos. Amozol, o que eu tenho dele aqui? Eu tenho Jamoi Trevas, da Caixa Preta. Mais de uma Luz. Ai, Os Minos da Rua Paulo. Preciso ler esse livro. Garotos da Pérsia, Nahid, Bah, Ratsin. Gente, eu não lembro desse livro. Não me recordo desse livro. Não me recordo. Garotos da Pérsia, não me recordo. Não me recordo. A Cidade do Sol, que a gente leu na leitura gratuita do nosso clube, do Calais de Rossini. O Caçador de Pipas, também dele. Ai, quem não ama o Mundo de Sofia? Tem gente que não ama, né? Pessoas que não tem meu gosto. Mas o Mundo de Sofia, o Livro do Travesseiro, da Shonagon. Shonagon. E aqui, do Osama Dazai, The Queen of the Homem. Do Kawabata, tem o País das Neves, tem a Casa das Belas Adormecidas, a Nossalina de Izu. Do Ishiu Mishima, a gente vai ter Confissões de Uma Máscara. E Mariquieto. Do Kazoo Ishiguro, eu vou ter o Gigante Enterrado. Não me abandono jamais, provavelmente é o próximo que eu vou ler dele. Clara e o Sol. Ah, e daquele Abduzalacana, que eu falei que tinha, que era Prêmio Nobel, que tem um ali, ó. Da Tag. Comentei em algum momento. Eu acho que é o mesmo, o mesmo autor. Tem Sobrevidas, Desonra do Coetze e O Mundo Se Despedaça. Lá em cima do Bernard, gente, nem mostrei, né, o Mundo Se Despedaça, que eu não tô conseguindo, gente, mas ia até lá. Do Thomas Bernard, eu tenho Andar, Náufrago, Origem. Ali, ó, Thomas Bernard, Andar, Náufrago e Origem. Vamos descer, pelo amor de Deus, tô com medo de cair. Slios, tem vários no plástico. Como cultivar a vida de leitura, experimento crítica literária, cristianismo puro e simples, a evolução de um homem, Deus no banco dos réus, todo meu caminho diante de mim, reflexões cristãs, os quatro amores, o peso da glória, a última noite, cartas de diabo e um aprendiz, o assunto do céu, sobre histórias, trilogia cósmica, em volume único, as crônicas de Ná, em volume único, o Hobbit, e aqui vem os demais, né, a natureza da Terra-média, os filhos de Urim, a queda de Númenor, a queda de Godolim, contos inacabados, o Silma Lírio e o Senhor dos Anéis, né, que dividido em três. E ali no cantinho, eu tenho também o mito santificado do Tolkien. Carolina Maria de Jesus, Casa de Avenaria, volume 1 Osasco, moro em Osasco, então eu tenho o que tinha que ter, quarto de despejo, olhos d'água da Conceição Evaristo, não sei falar o nome dela, condições nervosas, seus olhos viram Deus, esse soma sobre o desastre em New Orleans, Octavia, Butler, Kindred, Tony Marshall, tem o olho mais azul, amada, Chimamanda, hibisco roxo, roxo americana, meio sol amarelo, Alice Walker, a cor púrpura, Maya Angelon, eu sei porque os pássaros cantam na gaiola, Ana Maria Gonçalves, um defeito de cor, a cabana do Pais Tomás, Joan Didion, gente, eu tô muito gatilho de ler esses livros, mas o primeiro, O Ano do Pensamento Mágico, o segundo, Blue Nights, né, Silva Plath, Arredoma de Vidro e Seus Diários, não vou falar todos pra vocês agora, mas é um pouquinho de Agatha Christie, como vocês podem ver, não nem nenhuma ainda, Sanyo Yocono, O Sangue Sábio, esse daqui, Kimberly, é, Bulbeck, Bradley, A Guerra Me Ensinou a Viver, A Guerra Que Salvou Minha Vida, é uma duologia, e Ana Akmatova, Antologia Poética, isso eu já comecei a ler vários dela aqui, muito bom, muito bom, poeta russa, vamos lá, Ah, Simone Bovó, Segundo Sexo, Deus sabe lá quando que eu vou ler, tenho vontade de estar bem baixa, viu, Anitta Trazi, Todas as Cores do Céu, Aquilígia Fagundes Teles, As Horas Nuas, As Meninas, Antes do Baile Verde, Seminário dos Ratos, Serão de Pedra, Olga Tozark Zuck, Sobre Os Osso do Morto, Foi Nobel, o pessoal não gosta, talvez esse seja um que eu leia e passe, vamos ver, deixa eu ler, Muriel Barberi, Alegance Doura, Isso, Uma Rosa Só, dizem que o primeiro é muito melhor do que esse aqui, e aqui, Davislava Zimbosca, acho que é assim que fala o nome dela, que são os três livros de poemas dela, Uma Amor Feliz, Para Meu Coração no Domingo, e Poemas, Edith Wharton, A Queda da Inocência, Virginie Wolf, A Arte do Romance, devo ler com a Fernanda, Clarice Lispector, todas as cartas, todas as crônicas, todos os contos, Dona Tarte, A História Secreta, e Pintacilgo, Acredite, não, para esse aspecto, eu só li A Hora da Estrela, até agora, aqui, Virginia Woolf, As Ondas, O Farol, O Quarto de Jacob, A Holanda Biografia, Três Guineus, e A Arte da Brevidade, e Seus Diários, vamos aqui embaixo, aqui, é sobre a Segunda Guerra Mundial, do Richard Evans, estou lendo junto com a Isa, O Holocausto, uma nova história, do Lawrence Reese, Iges, eu tenho os europeus, os surros, a tragédia de um povo, aqui da Applebaum, Eu Tenho a Fome Vermelha, A Biografia dos Demônios, Trotsky, Stalin, Leni, Malditos, Arquipelgóloga do Sogenich, eu estou mais ou menos 40%, Os Camaradas, Uma História do Comunismo Mundial, do Robert Seves, A Grande Fome de Mal, A Biografia do Outro Demônio lá, né, esse aí, Terras de Sangue, que eu acho que, eu acho que está no clube da Isa, talvez eu leia com ela, vamos ver, como é que minha vida vai conseguir se organizar, esse aqui, é um livro de poemas, da Lana Del Rey, e a gente, eu gostava da Lana Del Rey, depois que eu li as histórias dela, da vida dela, eu comecei a não gostar mais, esse eu já li, é que é uma jacket, então eu coloquei um negocinho por dentro, O Pequeno Príncipe, todo mundo já leu, A Origem das Espécies, do Darwin, e aqui a gente tem alguns dessa coleção da Unesp, que eu acho linda, tem do Joseph Cohen, de O Agente Secreto, do Anatoly Francis, Os Deuses Têm Sede, da Edith Walton, que é a mesma ali do Época da Inocência, A Vera Nova York, do Molié, eu tenho aqui o Tatufo, do Juan, e o Doente Imaginário, do Juan, eu já li, desses aqui, Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, e Dickens, Oliver Twist, aqui, esse boxinho é muito lindo, Mulherzinhas, esse box tá em inglês, mas ele é muito lindo, Mulherzinhas, Rei de Pique, a Princesinha, e Anne of Green Gables, A Leste do Éden, acho que ficou o nome em português, essa edição é maravilhosa, e a edição de Os Linhas da Ira, também em inglês, nossa gente, essas duas edições, são maravilhosas, Madame Bovary, do Fláubre, o retalho de Dorian Gray, essa é a versão não censurada, aqui é uma versão na língua original, em espanhol, do Cien Anhos de Soledad, Cien Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, vocês já viram que eu tenho ali ele em português, que é o que eu já li, na minha releitura vai ser mesmo em espanhol, Middlemarch, da Zelda, já vou até separar que eu vou ler, esses dias, essa valsa é minha, uma das minhas próximas leituras vai ser esse, do Fitzgerald, o marido da Zelda, e eles são bem complicados, gente, Último Magnata, Suave à Noite, o Leopardo, do Lampedusa, Navio Negre do Castro Alves, O Conto de Natal, Alienistas, Aúl Jacó, e aqui são os três, são três livros do Herman Hesse, tem aqui Cidata, e tem outros dois aqui nesse box, são três livros dele, Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz, Cândido Otimista, do Voltaire, Ursula, da Maria Firmino Reis, Os Assassinaços na Rua, Morgue do Paul, do Edgar Allan Poe, o Grande Gatsby, do Francis Scott Fitzgerald, Coração das Trevas, do Joseph Conrad, Teto do Seu, da Virginia Woolf, O Sofrimento do Jovem Werther, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Mrs. Dolly Virginia Woolf, meu primeiro e único Woolf que eu li até agora, Dom Casmurro, todo mundo já leu, mas eu preciso fazer uma releitura bem feita, então eu não marquei aqui, Quincas Borbas, todo mundo já leu, na escola, mas eu preciso fazer uma releitura bem feita, e já eu já conto a mim, Memórias Póstolos de Barco, todo mundo já leu, Helena, todo mundo já leu, Cursos todo mundo já leu, mas são leituras que a gente precisa fazer, de uma forma mais bem feita, Macunaíma, preguiça, Macunaíma, esse talvez seja um que eu tenha me arrependido um pouco de ter comprado, Drácula, muito bom, mas eu prefiro o filme do Bram Stoker, versão do Coppola, mas é muito bom, a versão do Bram Stoker, enfim, Frank Stein, Mary Shelley, muito bom, A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, Pinóquio, Mob Dick, Noites Florentinas, do Reino e Chirain, Soneto, Luiz Camões, presente da Gabi, Os Lusíadas, David Copperfield, Dickens, e Fábulas de Exopo, já li várias, mas não terminei, são várias fábulas, gente, Acabei, estou sem voz, com fome, e, ah, tá, tem aqui, livros que eu sempre deixo comigo aqui, rodando pela casa, A Bíblia, que mil e um livros para ler antes de morrer, deve ter um vídeo próximo, porque eu vou atualizando as leituras dos que eu fiz aqui, então eu faço o vídeo atualizando para vocês, A História do Mundo por Mapas, É isso, gente, acho que acabou, acho, ai, cansei.